A Arte de Fazer Amigos apresenta Caminhos da Arte, oferecimento Um Lugar ao Sol, mais que uma galeria de arte, uma homenagem aos artistas paranaenses e Camargo Artes, decoração e molduras, um estilo de vida. Gente, eu tenho um presente pra você hoje, que é estar na presença de um grande amigo, um grande publicitário, escritor, cantor, enfim, é um artista. José Oliva, todo mundo conhece aqui do Paraná. E, se você tá vendo o resto do Brasil, é um presente que eu tô fazendo pra você. Você tem atitude? Você sabe ter atitude? Você tem certeza que tem atitude? Então, hoje, eu vou estar falando aqui, não só contando um pouquinho da história desse grande artista, como também falando desta atitude que ele teve, que é uma coisa maravilhosa pra todos nós. Olá, um grande abraço. Muito grato por estar me recebendo aí na sua casa. É um prazer estar aqui, nesse programa, e poder falar, em primeiro lugar, das caixinhas de atitude, que é um trabalho que eu tenho um carinho muito grande, que nasceu de uma forma muito marcante pra mim, que são caixinhas, que trazem textos que escrevo em formato de cartaz pra se ler, e que cada texto vem dentro de cada caixinha como um objeto pra você ter uma atitude com relação ao que lê, e não só lê. Porque eu sou daquela pessoa que acredita que só ler, só ler não adianta. É necessário que a gente haja, que a gente tome partido, que a gente vivencie aquilo que a gente lê. Então tem várias caixinhas, que foram nascendo ao longo do tempo, hoje são dez, e caixinhas, por exemplo, como aquela que diz, Abra para mover, leia para transformar. E ela traz um cartaz que pergunta, o que é que você está fazendo pra mudar? Sabe aquela mudança que a gente quer fazer, sabe como fazer, sabe o benefício que vai ter, sabe como adquirir conhecimento pra realizar, mas deixa pra amanhã, pra depois da manhã, pro ano que vem, e não faz nunca, e perde a oportunidade de ter a vida nas mãos. É o que eu trato nessa caixinha. E junto do cartaz, vem um kit com instruções pra você montar um caleidoscópio. Porque olhando lá dentro do caleidoscópio, você vai ver que a mudança só acontece no desenho lá dentro, se você tiver a atitude da iniciativa, da ação, do movimento. E assim é com essa caixinha, e assim é com as demais caixinhas. Sempre um cartaz pra ler, e um objeto pra você ter uma atitude com relação ao que ler. E esse é um trabalho que me deixa muito feliz, que está na internet, que está no Facebook, que as pessoas adquirem as caixinhas em vários lugares em Curitiba, em alguns lugares em São Paulo também, em alguns lugares no Sul, aqui no Rio Grande do Sul também se encontram as caixinhas. Mas o mais fácil é encontrar no www.caixinhadeatitude.com.br ou entrar no Facebook, no www.facebook.com.br www.caixinhasdeatitude.com.br E lá você pode assistir os vídeos onde estão as apresentações de cada caixinha, escolher a que você quer e adquirir pelo próprio Facebook. Gente, o Olívio é isso. Ele veio aqui hoje pra falar da caixinha. Em Curitiba faz muito sucesso, ele faz exposição dessa caixinha, ele tira o domingo dele pra vir aqui, no Largo da Ordem, que é uma feirinha que acontece. É o marco de Curitiba, é o lugar onde passam turistas do mundo inteiro, né? Há anos e anos. E o Olívio está lá no domingo, ele é incansável. Ele está ali tentando fazer com que as pessoas possam mudar a sua vida. E o que ele falou é verdade. Se não houver atitude, você não muda. Então não adianta falar bonito, ter um discurso maravilhoso, ler coisas maravilhosas, se você não tem atitude. Atitude, perfeito. Sim, uma das caixinhas, por sinal, é uma caixinha que tem um carinho grande também. Ela é uma caixinha que diz, abra para ouvir, leia para se tocar. Ela traz um cartaz, cujo título é toda sua, que você lê e pensa que alguém está tentando te seduzir, toda sua. E quando chega na última palavra, você descobre quem está tentando te seduzir. E o texto termina dizendo, queira, acredite, me aguarde, eu vou ser de verdade. Ou eu vou ser toda sua, ou eu não me chamo felicidade. Aí a felicidade vem junto com um livreto, onde falam da atitude de ser feliz, com fotos de João Urban, de Nego Miranda e de Carol Oliva, com pessoas simples em momento feliz, para a gente ver que pode ser feliz com o que é e com o que tem. E junto vem ainda um CD com músicas que tive a oportunidade de compor com Paulo Leminski, João Cabral de Melo Neto, Zeca Corrêa Leite, César Bondi, Ricardo Rodrigues, com a participação nesse CD de 52 músicos que são referências da música popular do Paraná, alguns de Santa Catarina e um do Rio Grande do Sul. E a atitude dessa caixinha do CD são três playbacks de três músicas, inclusive de toda sua, que é uma música, para você expressar cantando a sua felicidade, para pôr o sentimento para fora cantando, não deixar de guardar. Aí, gente, um presente para você, José Oliva, meu grande amigo, muito obrigado por estar aqui. Eu acho que você tem que curtir, entra no Face, entra no site, que você está vendo no seu vídeo, adquira essa caixinha e eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer ele novamente daqui a umas semanas e nós vamos sortear uma caixinha dessa para você que vai estar assistindo. Fechado? Então tá, mas eu vou trazer você de volta. Tá bom? Um abraço, Oliva, muito obrigado. Fica com Deus. Beijo no seu coração e até daqui a pouquinho. Você já conhece a churrascaria Tropeira Grill? Famosa pela tradicional costela fogo de chão. Mais de 20 tipos de carnes nobres. O delicioso feijão tropeiro, arroz a carreteiro, risoto de salmão, bacalhau gratinado e o filé molho madeira. Buffê de saladas com 30 tipos de frios e a sobremesa. É só escolher. Venha provar o mais saboroso carneiro da cidade. Churrascaria Tropeira Grill. No coração do batel, aberto de segunda a sábado, no almoço e jantar e aos domingos no almoço. Reservas pelo telefone 3343-1011. Não fique a pé, alugue um carro. A Coral Renteacar oferece os melhores modelos de carros com preços mais acessíveis. Facilidade, conforto e segurança para você. Dispomos de serviços de entrega no local. Equipamentos como GPS, cadeirinhas de bebê, assento infantil. Visite nosso site. Conheça a nossa frota e nossa tarifa com descontos progressivos. Coral Renteacar, Rua Mamoré, 990 Mercês. Fone 3233-0044. A Escola de Natação Amaral é pioneira em natação para bebês infantil. Com mais de 30 anos de tradição e qualidade, professores especializados e uma estrutura pedagógica diferenciada. Venha ver seu filho crescer com saúde e alegria na Amaral. A Escola de Natação Amaral se encontrava em natação para bebês. A Escola de Natação Amaral é uma estrutura pedagógica diferenciada. A Escola de Natação Amaral é uma estrutura pedagógica diferenciada. Obrigado.